Fone de ouvido também é infração? Quem perguntou foi o Hélio. É infração, Hélio. Infração média, tá? Não pode usar fones. Aliás, um fone pode. Se tiver com um fone no ouvido, não é infração. Dois fones é infração. Porque o Código fala fones, né? Utilizando-se fones no plural de ouvido. Então, é infração, sim. Não pode.